Quem aí não tem correções de pele pra fazer? É nessa hora que a gente lança a mão do corretivo pra ser feliz. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O velho e bom corretivo tá aí no mercado pra ajudar a nossa vida. Então hoje vim te mostrar o corretivo líquido HD Fotogênic da NYX. Esse corretivo promete minimizar a aparência das linhas finas. Possui alta concentração de difusores óticos que refletem a luz, disfarçando pequenas imperfeições. O que ajuda naquela foto, naquela selfie que a gente faz pra que não dê um efeito meio estourado. Aguenta altas temperaturas e serve pra todo tipo de pele. Bom, essa é a especificação que a marca diz, mas afinal de contas, será que ele funcionou pra minha pele? Então dá uma conferida que eu vou te mostrar passando o produto e algumas informações que eu acho que é importante você saber. Confere aí. Vou começar a aplicação no rosto e ele aqui já tá preparado com hidratante e um filtro solar. Essa é a área que eu tô te mostrando que eu tenho mais melasmas e manchas e é o lado do rosto que eu vou utilizar o corretivo. Esse é o corretivo que eu já tinha mostrado da NYX e a cor é a CW06, sem cheiro nenhum. E o aplicador é aquele que a gente já conhece com essa espuminha. Começo aplicando nas olheiras e olha, vou fazer um triângulo invertido, justamente pra poder pegar as áreas que mais me interessam. Então eu faço a aplicação, bigodinho chinês é importante também pra quem ainda já tem, né? Tô fazendo na testa, só que só um lado, porque eu quero que você observe a diferença entre um lado e outro. Então um pouquinho no queixo, um pouquinho no nariz, que é aquele nosso centro que a gente quer dar uma clareada. Observe que já tá começando a oxidar, hein? Tô com esse pincel cônico e tô começando a fazer, a espalhar o produto e ele já tá começando a fazer a cobertura. Perto aí da testa, tô fazendo a aplicação um pouquinho mais, espalhando um pouquinho mais, porque ele já tá secando. E aí é só a área do meu melasma, que é uma parte que eu tenho que fazer uma aplicação mais carregada. Tô passando também na pálpebra, porque ele é bem sequinho. E olha, esse é o resultado, de um lado e do outro. Dá pra ver bem a diferença e, olha, super sequinho, nada colento, bem sequinho. Tá pronta pra eu fazer a aplicação da maquiagem. Bom, agora você tá vendo eu com a make totalmente pronta. Uma coisa que eu queria que você observasse é que, no meu caso, eu gosto de passar primeiro o corretivo e depois a base. Mesmo que você tenha visto aí o resultado puro e simples, justamente porque eu queria que você visse a diferença na minha pele, eu continuo fazendo isso durante o meu dia a dia. Primeira coisa que eu queria falar é a embalagem. Bom, essa embalagem é uma embalagem comum, tá? Ela é um tipo um acrílico. O produto vem com 3 gramas. Você pode encontrar aí no mercado a embalagem com mais quantidade, tá? Mas aqui, 3 gramas eu acho que é até o suficiente. As informações aqui são informações básicas. A cor tá aqui no fundo. A minha é a CW06. Não sei se você vai conseguir ver aqui, ó, mas CW06. Essa é uma cor que não é assim tão, tão clara. Ela tem um tom, um tom, talvez dois acima, não é tão clara como eu gostaria. Eu queria que fosse ela mais clara ainda pra ela fazer um trabalho de mais iluminação, mas não é o caso. A textura é uma textura, assim, líquida, mas ela tem uma certa cremosidade. Eu vou passar aqui na minha mão pra você ter mais ou menos uma ideia dessa textura, tá? E você vai observar que rapidamente ela oxida, tá? Então, ó, a sensação que eu tenho é que é algo cremoso, mas assim, um cremoso que espalha bem. E ela seca também muito rápido. E aí eu já vou começar a falar dessa secagem, tá vendo? Ó, eu aqui praticamente já não tenho mais nada. Acabou, já secou. Aquele corretivo mais denso, onde você passa, deixa secar um pouquinho, depois você vai espalhando até pra ele fixar mais, cobrir mais. Esse aqui não. Você precisa aplicar e imediatamente já ir espalhando, porque senão ele vai oxidar, vai alterar a cor e vai secar rápido. Então você vai ter ele muito concentrado em um lugar e ele não vai fazer aquela cobertura. E por falar em cobertura, essa é uma cobertura média pra baixa. Muita gente não curte utilizar um pó sobre o corretivo. Eu sou super a favor, eu acho que funciona muito. E no calor, ela me deixa com uma área um pouquinho mais, um pouco mais oleosa. Então eu sempre utilizo um pó pra poder tá selando. Quanto à transferência do produto, eu vou pegar esse que eu passei na mão e vou passar o guardanapo, tá? O guardanapo então aqui ó, tá limpinho. E aí eu vou passar ele aqui ó. E aí, tá aqui que ele tem uma transferênciazinha assim, tá? Não é um produto que você tenha como aquele produto que fica, aquele produto que cola e ele fica seco no rosto? Fica. Mas ele pode sair sim, tá? Com relação à durabilidade do produto, isso tudo depende muito do clima. Dia de calor, eu acho que ele dura muito bonito e muito intacto, mais ou menos assim umas duas a três horas. Depois disso, conforme você vai suando, aí eu acho que ele perde um pouco o seu efeito e ele não fica assim tão, tão bonito. O corretivo da NYX eu comprei no shopping Rio Sul, que tem aqui no Rio. E eu comprei na loja física. Ele custou R$29,00, mas teve assim ó, um descontinho bacana. Caso não tenha uma loja física da NYX na sua cidade, eu vou deixar lá no blog o link pra você tá comprando online. Então ó, vou deixar o link aqui em cima pra você dar um pulo lá no blog, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei e de se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que tá aqui ó, embaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!